A TZK me participa hoje do programa mulher.com dando uma sugestão de anjinho e feltro. Você pode colocar o anjinho e decorar toda a sua árvore de natal. Fazer uma guilanda e decorar a guilanda com o anjinho. Fazer um cordão, colocar aí três ou seis anjinhos e deixar na porta. De repente colocar naquela parede do corredor em casa. Sabe aquele corredor que vai para os quartos? Fica lindo. Na entrada da casa. Tem várias opções para usar esse anjinho. Colocar na maçaneta da porta. Na maçaneta. Presentear. Na árvore, ele fica lindo também. Tá bem. Para finalizar, então, agora, vamos dar os segredinhos do rostinho, Carmen? Então, eu escolhi fazer esse olhinho que é com a linha mesmo. Então, eu venho com a agulha aqui por baixo. Deixa eu pedir para você virar e mostrar nessa câmera, sem ficar bem pertinho. Eu venho com a linha aqui por baixo, olha, para chegar lá onde eu vou fazer, marquei para fazer o olhinho. Eu já fiz um, eu vou agora no outro. Eu venho aqui. Vou colocar e vou sair de volta aqui atrás. E já vai me dar esse olhinho aqui, tá vendo? Vou vir aqui. É isso. Que pode ser também feito com aquela continha preta também, se preferir. Tá. Eu gostei de fazer esse anjinho desse jeito aqui. Então, aqui atrás, onde eu vou colar na cabecinha, eu vou fazer a finalização. A boquinha, gente, é a mesma coisa, olha. É dois pontinhos. Um pontinho começa aqui, vem aqui para o meio e já vou ali, olha. É um Vzinho. Que vai dar o formato dessa boquinha que está no anjinho. Tá vendo? Fica bem delicadinho. Aí, termino aqui embaixo também. Essa parte aqui, ela vai ficar na colagem. O cabelinho, eu fiz com a lã. A gente enrola, como está aqui, amarra no meio. Aí, centraliza na cabecinha dele e faz a chiquinha. Tá? Então, aqui eu vou usar cola quente. Opa. Vou pôr um pouquinho de cola quente aqui, primeiro. E vou centralizar aqui no meinho. Aí, eu vou novamente aqui, onde eu coloquei o lacinho. A cola quente. Eu já perdi trabalho por causa dela, viu, gente? Por isso que eu falo, sim. Tem que tomar cuidado. E se aparecer muito a cola, não adianta. Tem que jogar fora. E aqui do outro lado. Mais um pouquinho de cola quente. E vai dar o rostinho do anjinho. Aí, nós vamos passar um pouquinho de blush. Pra ele ficar com uma carinha mais saudável. Bem de leve também. Gente, hoje eu tô um pouquinho nervosa. Mas, eu espero que vocês estejam entendendo. E se ficar alguma dúvida, depois pergunta pra mim, que eu explico direitinho. Bom, olha. Ficou. Ficou bonitinho. Ficou bonitinho. Ficou. Aí, nós vamos colar aqui na cabecinha. E eu já vou passar a cola aqui, gente. Olha. Vou caprichar um pouquinho pra ela não... E vou aproveitar e vou fazer esse aqui, ó. Que é o que nós vamos... Ai, não era com isso, Tati. Perdão, gente. Tem uma agora. Será que é esse? É. Tati, corta pra mim, por favor. Eu vou fazer do jeito que eu fiz em casa, gente. Porque aqui a pessoa pode já colar aí, entre a cabecinha e o corpinho. Eu vou colar aqui, senão a cola vai ficar toda. Depois, Tati, mostra aí como eu fiz, gente. Por favor. Ela colou na cabecinha, pôs um quadradinho de feltro da mesma cor pro acabamento. Pra quem for pendurar o anjinho. Quem for colar na guirlanda, não precisa, né? Mas se você for pendurar na árvore, por exemplo. Ou você colaria a fita direto aqui, né? Entre o corpinho e a cabeça. Isso. Ela vai ficar preso, né? Junto com a cabecinha, tá? O bracinho a gente cola aqui, ó. Só dar essa dica pra vocês. O dedinho, o dedão sempre pra cima, né, gente? Aqui. Aí vamos colar aqui o bracinho na... No corpinho. O outro bracinho. Tá, gente. A montagem também é simples, né, gente? Agora tá faltando a asinha. A gente vai posicionar aqui por trás. Também é... Um pouquinho de cola. Uma asinha mais deitadinha. Aí do outro lado. Um pouquinho de cola. Um pouquinho de cola aqui, ó. Entre o bracinho e o corpinho. E vamos posicionar ela um pouquinho mais em pé. Aí. Agora, falta o coração. Gente, a montagem do coração também é bem simples, né? É tudo no caseado. Nós vamos colocar aqui no meio. Colocando cola. Vou pedir pra gente colocar também todos os contatos da Carmen no vídeo, enquanto a gente finaliza aqui a montagem. Você que tá me assistindo, qualquer orientação que você queira receber, tem um e-mail. Aí, gente, saiu a gíngua. Aí. Aqui também eu fecho, ó. A sainha é pronto. Eu coloquei a manta acrílica lá dentro pra dar o volume do corpo. A asinha descolou. Tem que segurar um pouquinho, né? A gente mostra esse pronto, ó, gente. Só fechar. Ela fecha até um pouquinho em cima. Ficou bonitinho. Adoramos. Fala em nome aí de muitos telespectadores que eu tenho em casa. Que estão em casa aí. Feliz. Obrigada, viu, Carmen. De coração. Espero que você possa voltar muitas vezes. Obrigada, Tati. Boa semana pra você. Obrigada.